E o Rodrigo, ele pergunta aqui, fala sobre as BMW GS 1200 de 2004 a 2009, se vale a pena comprar o que acha e dicas sobre a autonomia, pois não acho nada sobre ela. Rodrigo, eu vou te dizer o seguinte, não vale a pena, mas essas motos, essas primeiras 1200, elas são muito robustas, tá? Muito robustas mesmo, elas são refrigeradas a ar e elas são mais duráveis do que as atuais 1250, é verdade, tem gente que tem essas 2010, acho que até 2012, 2012, que vale a pena. Mas enfim, quer dizer, na realidade, eu não acho que vale a pena, tá? Eu tô dizendo que são motos muito duráveis, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. São motos muito boas, de 2004 a 2012, são muito boas, mas assim, cara, por que que eu não indico? Eu preciso muito que vocês entendam, quem já me conhece sabe que eu não vou indicar, eu não indico essas motos, mas eu preciso separar as coisas. Uma é a questão da construção da moto, a qualidade da moto, é excepcional, essas são as melhores 1200, até melhor do que essas 1250 atuais, que são motos que tem muita eletrônica, elas são mais eficientes, isso é sem dúvida, tá? Eficiente em relação a consumo, em relação a autonomia, a torque, cavalaria, são motos mais eficientes, conforto, as atuais, obviamente, né? Você vai evoluindo, você vai melhorando e deixando a moto mais eficiente. Mas quando se fala de moto realmente true bike, big trail, aquelas que você bota lá no inferno e vai e volta, essas são muito boas, cara, porque essas motos elas são muito duráveis, tem menos eletrônica, tem eletrônica, mas elas tem bem menos do que as de hoje. E elas, obviamente, por terem menos eletrônica, elas estão suscetíveis a menos defeitos eletrônicos e menos problemas, mas principalmente pelo motor ter arrefecimento a ar, né? É ar e óleo, então essas são muito duráveis. Esse é um ponto, tá? É meu ponto positivo em relação às 1.200 mais antigas, e eu não tô falando das 1.200 depois, tá? Tô falando dessas arrefecidas a ar. Se eu não tô enganado, até 2012 ou 2013 que foram vendidas assim, depois foi arrefecimento a água. Mas aí os beamers, os especialistas aí em BMW vão poder me corrigir. Mas o problema é valor de manutenção. Essas motos, aqui no Brasil, elas são muito caras a manutenção. Então, quando... a gente vê muitas dessas BMW lá na Europa. Os europeus ainda mantêm, muitos europeus. Claro que aqui no Brasil ainda tem uma galera que tem BMW 1.200GS 2010, mas eu tô falando da galera que tem a moto, ou desde zero e tem até hoje, e aí mantém a moto, e aí show de bola, ou a galera que já tem a moto, não digo desde zero, mas já tem a moto há 10 anos, ou um pouco mais, e sabe todo o histórico e a moto tá funcionando, operando. Muita gente tem essas motos. E na Europa, muita gente tem essas BMW mais antigas, porque a manutenção lá na Europa é mais em conta dessas motos, tá? E aí, outra realidade, os caras ainda mantêm, são motos que duram pra caramba. A BMW, ela tem uma grande vantagem, porque ela mantém a reposição de peças pra absolutamente todos os seus veículos já fabricados. Eles têm disponibilidade de peça, tá? Só pra vocês terem ideia, se vocês precisarem de uma borrachinha de um carro lançado nos anos 70, você vai lá no catálogo, você vai pedir pra BMW, e eles vão produzir essa peça. A Alemanha produz e vai mandar pra você. Obviamente que ela vai custar uma pequena fortuna, mas ela será fabricada e enviada pra você. Assim como motocicletas. Isso é que é legal da BMW. Mesmo que você tenha um veículo velho, e quem quiser chamar de antigo fica à vontade, mas um veículo velho, você vai ter esse suporte de peças. Agora, em relação a preço, obviamente que você vai pagar o valor proporcional ao veículo que saiu de linha, dependendo de quanto tempo ele já saiu de linha. Então, voltando, aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de moto premium, tudo se torna absurdamente caro. Então, da mesma forma que você vê uma BMW hoje que tem um preço de manutenção alto, essas motos também têm um preço de manutenção alto, porque o preço das peças acompanha toda essa inflação que a gente está vivendo. Então, não pense que pelo fato... E aí vem um erro de muita gente que busca comprar moto velha, e eu sempre digo aqui, é um barato que sai caro. Muita gente achando, pô, eu vou pegar uma BMW 1200, que é uma senhora moto, o Chico falou que a moto é boa pra caramba, e é verdade, e vão me dar bem pra caramba, porque uma moto dessa você compra aí por 30 mil reais. 30 conto, você acha até por 25 mil. Umas 2010, 2009, você acha aí 25, 30 mil, você compra um motão, senhora moto. Aí você vai, pega uma moto dessa, compra, e você vai ter que trocar uma pá de coisa, porque borracha resseca, plásticos ressecam e quebram, e peças, principalmente algumas peças eletrônicas, eletroeletrônicas que essa moto tem, menos do que as atuais, mas tem, elas falham, e você precisa trocar. Então, quando vai pra essa questão, você vai cair no preço atual, porque na hora de você comprar uma peça de uma moto dessa, não acha fácil no mercado livre. Você não vai achar. Aí eu vou procurar uma peça de uma moto 2010 da BMW, uma 1200 BMW 2010. Você vai lá no mercado livre, você não vai achar essa peça fácil. Então você vai ter que ir numa concessionária, motorra de BMW Brasil, e solicitar essa peça. E aí fica caro. E aí fica bem caro. E aí, quando você faz o... Geralmente, moto velha, ela colapsa, né? As peças vão quebrando, colapsando, né? Em sequência. Aí o barato sai caro. A moto que você comprou por 30 mil, você vai gastar mais 20 ou mais 30 pra deixar ela zera mesmo, zerada. A não ser que você compre na mão de uma pessoa. Aí vem a exceção. E a exceção não é regra. A não ser que você compre na mão de um cara que cuidou, que teve zelo. E tem muita gente que faz isso, mas não é regra. E esse cara, ele vai te dar todo o histórico da moto 19. Já troquei isso, 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 isso. Geralmente, colecionadores fazem isso, tá? E aí tem o histórico, tem uma pastinha com o histórico da moto e tal. Mas, não é regra. É exceção. Então, eu não recomendo comprar principalmente moto premium velha. Tá? Não recomendo. É um barato que vai sair caro. E por mais que você me diga, ah, mas mesmo eu gastando... Não pode ter esse raciocínio, entendeu, Rodrigo? Ah, tá bom. Então, se eu gastar 30 e gastar mais 30, ainda tá valendo, porque é uma 1.200. Ou, Fih, você vai gastar 60 contos, você pega uma moto zero, né? Não precisa ser uma BMW, mas você vai pegar uma moto de alta cilindrada, zero, com tudo, com teletrônica, com todas as vantagens das motos atualizadas, né? Inclusive a questão de eficiência de combustível, né? Porque é muito melhor do que uma moto velha. Então, tem que pensar nisso. Custo. Botar na ponta do lápis. E outra coisa, seguro pra essa moto não tem mais, tá? Acho que não tem mais, não. E aí você vai ficar rodando de BMW sem seguro? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau.